Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra Show com 337 Hoje, rapaziada, a skin mais cara para cada arma no CS2 Literalmente para cada arma, até aquelas que ninguém liga normalmente Não só irei dizer qual é a skin mais cara para a faca, caia e alp Como também para a Tec9, cano curto, ppbism, enfim, todas as armas Literalmente todas as armas Eu duvido alguém comentar aí agora acertando a skin mais cara de P90, cano curto e G3SG1 Eu duvido Ninguém vai acertar, cara, ninguém Quem acertar vai ganhar uma skin Antes, rapaziada, olha que interessante Vocês sabem que a Source 2 enalteceu todas as skins Porém, algumas evoluíram mais do que outras Então se você tem uma skin, mas você sente que outra ficou mais legal no CS2 Eu recomendo que você a troque E o melhor lugar para você trocar, perdendo menos dinheiro É aqui no Skins Monkey O Skins Monkey é um site de troca como vários outros que existem no mercado Porém, aqui as taxas são bem menores Você vai deixar muito menos com o site É a troca mais justa possível, da maneira mais rápida possível E segura também, que é importante Olha que troca interessante Eu tenho uma Baileita Tiger Tooth E aqui eu tenho a possibilidade de trocar por uma Flip Tiger Tooth E uma Desert Eagle Que no Source 2 Essa skin de Desert Eagle está uma sacanagem Eu vou mostrar aqui para vocês Essa daqui é fucking a Tiger Tooth Não tem quem não goste Mas eu, vocês sabem, sou fã de Flip Mano, deu um ligue nessa Flipzinha, pai Tá maluco E aí, de quebras, junto da Flip, eu pego essa Desert Eagle Que, cara, na Source 2 está espetacular Está parecendo uma Desert Eagle Safari Muito linda, rapaziada Eu prefiro ter uma Flip e uma Eagle dessa do que só a Baioneta Mas o gosto é gosto Vai de você No Skins Monkey você também consegue colocar saldo para comprar skins E você ganha 30% de bônus Ou seja, se você entrar aqui e colocar 100 dólares Você ganha 130 Vale a pena, rapaziada De verdade Para trocar skins É disparado no menor lugar Onde você vai perder menos dinheiro E entrando pelo link da descrição Ative o cupom DOG Que você ganhará de graça Até 100 dólares E esses 5 dólares você usa para Somar numa skin Ou seja Tem aquela skin que falta 5 dólares Para você conseguir Calma Não precisa botar mais skins Use o meu cupom Que vai dar bom Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO Eu apresento para vocês O KIDROP O site de abertura de caixas Mais utilizado no mundo O KIDROP tem todos os tipos de caixas Que você pode imaginar Incluindo caixas baratas Que podem te dar facas E acessando o link da descrição Ao utilizar o cupom DOG Você ganha 10% de bônus Além de 50 cents de graça Para abrir uma caixa gratuitamente Nos próximos dias Quem utilizar o cupom DOG No KIDROP E preencher o formulário Que está na descrição Concorre a nada mais Nada menos Que uma AWP Medusa Usar com o adesivo dourado do Fallen Essa mesmo No Counter Strike 2 Uma nova era do CS Uma nova era para as skins Porém O mesmo cupom do sempre KIDROP.com Segue a caldo cachorro Qual a skin mais cara De cada pistol do CSGO Vamos lá Começando pela CZ A mais cara É a Chalice Factory New Hoje ela vale em torno De 320 dólares E ela tem esse valor elevado Porque ela faz parte Da coleção da Cabo Stone Ou seja A mesma coleção Da AWP Dragon Lore Um contrato de troca Que tem essa calice Que te dá a oportunidade De conseguir a M410S Knight E a M410S Knight Em contrato de troca Te dá a chance De conseguir uma AWP Dragon Lore E é isso que faz a Chalice ser tão cara Ponto A Desert Eagle mais cara É a Souvenir Hand Cannon Factory New Hoje a mais barata Você consegue por em torno De 720 dólares E eu tenho certeza Que muitos de vocês Achavam que seria a Blaze Mas não A Blaze é a segunda mais cara Vale 577 A Dual Beretas mais cara É a Stat Trek Cobre Strike Factory New E ela vale 92 dólares Na minha opinião É a Dual Beretas mais bonita Do jogo A 577 mais cara É a Neon Kimono Factory New Ela custa 270 dólares Glock todo mundo sabe É a Sandy Dune Brincadeira É a Fade Óbvio 1.335 dólares E aqui uma skin Que subiu muito de preço Após o lançamento Do Source 2 Isso porque Todas as skins Fade No novo CS Estão sensacionais Estão brilhando muito Completamente diferente Do que eram Está sensacional P2000 mais cara É a Stat Trek Ocean Phone Factory New 320 dólares P250 Nuclear Traff Factory New 225 dólares USP Além de dar aqui O Confirmed Mas Aqui o Confirmed Stat Trek Factory New 500 dólares Caraca mano Eu lembro quando era 50 Tech 9 Nuclear Traff Factory New 340 dólares Revolver R8 Bem Teoricamente O mais caro É o Souvenir Bond Mask Field Tested Tem um Anunciado Por 15.600 dólares Mas assim Ele nunca foi vendido Por esse valor Apenas está anunciado Até porque É uma skin bugada Que não deveria existir Existem poucas no mundo E aí quem tem Joga esse valor altíssimo Mas ninguém tem coragem De pagar A real é essa Então nesse caso Eu vou considerar Que o mais caro É o Souvenir Amber Fade Factory New Vale 140 dólares Para você ruxar B No round forçado Por que não A Mac 10 Mais cara Do jogo Que é a StatTrak Stalker Factory New Custando a bagatela De 220 dólares MP5 mais cara É a Outside Oasis Factory New 300 dólares Isso porque Ela serve de contrato de troca Para a WP Desert Hydra Que é uma skin rara Cara Cobiçado Enfim Tá explicado o preço Dessa MP5 MP7 mais cara É a White Out Factory New Vale 340 dólares MP9 Wild Lily Também Factory New 1.500 dólares Isso porque serve de contrato Para a K47 Wild Lotus P90 mais cara StatTrak Emerge Dragon Factory New 1.115 dólares PP Bison É a Modern Hunter Factory New 127 dólares Não me perguntem O porquê Dessa PP Bison Ter esse valor MP Assim como a Glock É a Fade Para ter uma MP Fade Você precisa desembolsar Cerca de 385 dólares Não só por ser Uma MP Fade Mas também Na verdade Principalmente Por servir de contrato de troca Para uma K47 Gold Arabesque Chegou a hora Dos kifles E aqui O nível será Delicadamente Elevado Começando Por a K47 Rapaziada E aqui Eu irei falar De duas skins Vocês entenderão Porquê Bem Para começar Que a K47 Mais cara do jogo É a Casey Hardnett Blue Jam Com o melhor pattern Do mundo Pattern 661 Que o preço pode variar De 15 a 21 dólares Para uma Battle Scare Até 120 mil dólares Para uma Factory New Porém Caso você queira Desconsiderar A Blue Jam Que no caso É um pattern raro Para uma skin de AK Que não é tão rara assim Enfim Desconsiderando As Blue Jains A K47 Mais cara Torna-se A Wild Lotus Factory New Que hoje Custa 10.700 dólares Alguém mais cara É aquela dos otakus Aqui é a Baracept Factory New 3.860 dólares Famas mais cara É a Souvenir Teared Down Factory New 175 dólares Souvenir também A Galil mais cara No caso A Cerberus Factory New 365 dólares M4 One Mais cara É a Souvenir Welcome to the Jungle Factory New E essa Belezinha Hoje está custando A Bagatela De 4.500 dólares Rapaziada É uma skin Relativamente recente No CSGO Foi lançada em Dezembro de 2020 Na Operação Broken Fank Eu particularmente Acho horrorosa Mas é rara E muito cobiçada Por isso é cara M4 A4 Todo mundo sabe Ou no mínimo Deveria saber StatTrek How Factory New 13.600 dólares SG 553 mais cara É a Souvenir Integral Factory New 1.500 dólares SSG Mais cara Scout mais cara É a Deathstrike Factory New 400 dólares E essa skin É da mesma coleção Da Umpfade E também serve De contrato de troca Para a K47 Gold Arabesque Skarswane mais cara É a Splash Jam Factory New 1.800 dólares Outra skin Que não faz sentido Nenhum Nossa Já a Teco Teco de TR A G3 SG1 Mais cara É a Kronos Factory New Ela vale 230 dólares Vamos falar De AWP Rapaziada Bem A Umpfade mais cara Do jogo Obviamente É a Souvenir Dragon Lore Factory New Que o preço Começa A partir De 120 mil dólares Porém Se desconsiderarmos A AWP Dragon Lore Souvenir Por ser algo Fora de série A Umpfade mais cara Continua sendo A Dragon Lore Mas não a Souvenir A Dragon Lore Factory New Comum Ela vale 11.900 dólares Porém A Ump Gangler Tá muito perto ali Hoje uma Gangler Factory New Vale 11.400 dólares Mas eu acho que a Dragon Lore Não irá perder o trono Tão cedo Hora das pesadas Começando pela M249 Arma do Rambo E a mais cara É a Souvenir Gator Mesh Factory New 240 dólares Negev A mais cara É a Mioner Factory New 1.800 dólares É uma skin Muito bonita Mas ela tem esse valor Por ser a skin Que serve de contrato de troca Para a WP Gangler Assim como A Mag7 mais cara Que também é muito bonita Mas só tem o seu valor Porque serve de contrato de troca Para uma skin Muito rara Nesse caso Eu estou falando Da Mag7 Onde a Factory New Vale cerca de 552 dólares Essa skin serve de contrato de troca Para a Alpe The Prince A nova mais cara do jogo É a Blaze Orange Factory New 168 dólares O cano curto Ou Silhouette Off Mais caro É o Statistrac Orange De Depat Factory New 100 dólares XM1014 A melhor pesada Do CSGO A mais cara É a Souvenir Blue Steel Factory New Vale 650 dólares E para finalizar A pesada mais cara Do CSGO É uma Thaís Carla Statistrac Factory New Bem A lupa mais cara Do CSGO É a Pandora Factory New O seu preço Varia de 40 A 42 mil dólares Inclusive Eu tenho uma história curiosa Antes do Source 2 sair Eu recebi uma oferta nela Duas na verdade Uma de 32 mil dólares Outra de 34 E não eram ofertas ruins Porém Logo depois Que o Source 2 saiu Já ocorreu uma venda De uma outra Pandora Factory New Exatamente igual a minha Por 42 mil e 500 dólares Ou seja É o preço Que vale Essa luva hoje A minha custa 42 mil e 500 Por conta do float Mas a Factory New Mais barata Tá em 40 dólares É importante lembrar Que a Pandora É uma Sport Gloves E nesse vídeo Eu não estarei diferenciando Os tipos de luva Eu só vou falar Qual que é a mais cara De todas Que é a Pandora Porém Caso vocês queiram Que eu traga um vídeo Falando Qual que é a faixas Mais cara A Specialist Gloves A Moto Gloves A Motorist Gloves Enfim Caso vocês queiram saber A skin de luva mais cara Para cada tipo de luva Deixem um like E comentem aí Mas eu só irei trazer Caso muitos de vocês queiram Bem A faquinha mais cara É a Carambit Blue Jam Factory New Com o melhor pattern possível Esse pattern É o 387 E hoje No mundo Existe apenas Uma dessa faca Com esse pattern Nova de fábrica E ela vale 1 milhão e 200 mil dólares Rapaziada Isso é inacreditável Mas ok Cachorro não vale Não vale Não vale Assim como a AK Vamos desconsiderar A skin Blue Jam Porque iremos considerá-la Apenas como uma skin Aquecimento de aço Nesse caso A skin mais cara De faca do CSGO É a Butterfly Safira Factory New Que está valendo 17 mil e 500 dólares Guys Na cola ali Tem a Butterfly Emerald Que está custando 17 mil e 150 Enfim Muito graças A Source 2 Porque antes do lançamento Do novo CS Elas estavam sendo vendidas Por menos de 14 mil dólares Eu me dei bem Porque só de faca safira Eu tenho Butterfly Caramba De Flip e M9 Enfim rapaziada É isso Só lembrando Dois vídeos novos Aqui no canal Todos os dias Se inscreva Ative o sininho E deixe um like Para mais vídeos como esse É isso guys Tamo junto Valeu Eu e o Rinho Eu vou fim por aqui Até o próximo vídeo No canal Com o Chão 337 Fá No Tchau 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 Tchau